Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reagir ao rap lá do VMZ, que é Ciclo Terminável do Ódio, Guiltaro vs Acústica. Se inscreve no canal, deixa o like. Eu reagi recentemente o rap do Suzume do VMZ, fiquei sem entender um pouco, mas muito profundo, né? Vamos ver o que ele terá pra poder falar sobre esse personagem, já que ele usa as letras das músicas dele como... Pra poder dizer outras mensagens e tal. Se inscreve caso tenha algum react especial que vocês queiram, pode pedir aí que vai sair vários vídeos no canal, tá? Como se, como se ele estivesse em pena e medo de mim, como se, como se eu tivesse a capacidade de acelar ao fim. Vem ver a verdade é querer distância da sua autopiedade. A ira no final que páeira e vira calma, o ódio não passa de um pássaro sem asas, que viu a morte e quis voar também. Eu sei. Música 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 Terminado do ódio. Música 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 Eu também vou reagir a esse rap do Dona Quixote aqui e já já vai sair. Bom, bora lá, é... Eu entendi um pouquinho da música, mas provavelmente ele é muito mais profundo do que isso aí, é por causa do Giltaro. Todo mundo odiava ele, sentia nojo dele e tal, então teve essa questão. Aí talvez dele comparar a questão do ódio dele igual o Giltaro é porque... Por causa do que ele sofreu, né? E aí, tipo, ele não tinha muita coisa que ele podia fazer, sabe? Tipo, é como se fosse um pássaro e não podia voar e tal, quando ele viu que ia morrer, sei lá, alguma coisa assim. O que ele ia fazer? Não tinha nada pra fazer. Aí eu não sei se essa referência de viver dele igual vive dentro de mim, se ele tá falando, tipo, é do ódio mesmo, né? Porque tem isso um pouquinho de todo ser humano, ou se ele tá falando de uma coisa mais profunda, sei lá, tipo... Igual a irmã vive dentro dele? Não sei. Eu não peguei todas as referências, né? Mas a questão, eu acho que é basicamente essa, né? Do Giltaro ser quem ele é e sofrer do tanto que ele sofreu, né? Mas profunda, a voz do Vemus é muito bonita. E é triste, né? A história do Giltaro. Não deu até vontade agora de reassistir a outra temporada de Kimetra? E aí talvez assim eu já pego o Embale e assista a última temporada que saiu agora, né? Também reage o rap do Gain e do Marquinho, vou deixar aqui em cima no card, tá? Se inscreve, deixa o like. Beijo e a opinião de vocês aí.